Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta! Como anunciei há alguns dias, o canal Libras em Prática foi hackeado, mas conseguimos recuperá-lo. Agradeço a todos que torceram por mim e para a retomada do canal. E pensando nesse recomeço, teremos de agora em diante um visual diferente, que será este. Legal, né? Desde o seu início, o canal sempre teve o objetivo de difundir a Libras como ela é. E por isso, essas mãos dizem muito sobre o meu objetivo para com você. Elas representam o meu desejo, o meu objetivo de incentivar e estimular a todos a aprender a língua de sinais, além de ampliar os conhecimentos teóricos e práticos que dizem respeito à comunidade surda. Esta nova logo tem o patrocínio da Academia Trados nas mãos do webdesigner João Gaspar. Então, neste retorno, espero poder contribuir ainda mais com o seu aprendizado. Espero você em minhas apresentações vídeos e o seu precioso like. Um super abraço sinalizado do Libras em Prática. Até breve!